Agora vamos falar de uma situação grave aqui em Joinville. Com o presídio regional interditado, quem for preso tem que ficar nas celas da central de polícia, gente. No início da manhã de hoje, lá estavam cinco detentos. Um deles, preso suspeito do latrocínio contra a idosa, foi transferido para Blumenau. E dois ainda vão ser levados para audiência de custódia. E na central de polícia ou nas delegacias não tem estrutura para abrigar detentos por mais de algumas horas, olha só. Os reflexos da interdição do presídio regional de Joinville já começam a aparecer. Um dia se passou depois da interdição. Já tem dois detentos ali, sem banho. A comida, a família, por enquanto, está trazendo até o local. A central de polícia não comporta uma estrutura para permanência durante longo tempo. Os presos na central de polícia devem permanecer somente enquanto os procedimentos policiais estão sendo confeccionados. De modo que, após esses procedimentos, teriam que ser transferidos, obviamente, para a sede do DEAP, que é no presídio regional de Joinville. Como nós não temos a estrutura, está sendo improvisado um local para que eles tomem banho. Mas, claro, repito, de forma precária. Em nota, a Assessoria de Comunicação do Estado diz que a interdição do presídio regional de Joinville é desproporcional e desnecessária, pois o Departamento da Administração Prisional está fazendo inúmeras reformas e melhorias desde 2012. Ressalta que o presídio foi a primeira unidade prisional a receber uma unidade básica de saúde. Teve a área de recebimentos de visitas ampliada e reformada. E quanto a recursos humanos, também teve reforços. Em relação à alimentação, a Secretaria de Justiça esclarece que é fornecida por empresa terceirizada, sujeita à fiscalização constante dos órgãos competentes. Toda a alimentação é balanceada e supervisionada por nutricionistas. Finaliza dizendo que as ações realizadas pela Secretaria não são apenas paliativas. São ações embasadas em projetos técnicos e planejadas a médio e longo prazo.